A obra de reforma e adequação do ginásio de esportes do bairro Goiabau está em ritmo acelerado e em breve será entregue para os despostistas do município. Ginásio esse que desde sua construção não havia passado por nenhuma reforma sequer. Palco de grandes competições, o equipamento estava há bastante tempo com sua estrutura depredada por conta da falta de manutenção. E desde o momento que a prefeita Vanessa Maia assinou a ordem de serviço para a reforma, os trabalhos cada dia que passa vêm avançando e a obra já está com mais de 80% concluída. Isso, há muito tempo o ginásio não estava em condição de uso e aí promessa de campanha da prefeita Vanessa Maia que ia restaurar o nosso ginásio, foi uma restauração total no ginásio, já está 80% da obra e muito em breve vai ser inaugurado o ginásio de esportes do bairro Goiabau. O que os desportistas vão encontrar de diferenciado lá no ginásio? Ah, piso novo, alambrado novo, vertiários novos, a sala da secretaria de esporte, cantina, toda reformada e iluminária nova, né? Iluminária nova, tudo novo. A população estava carente de esportes aqui na cidade de Pedreiras nos governos passados, estava meio que esquecido, mas a prefeita e você também à frente da secretaria vieram para resolver a situação. Sim, exatamente, até porque, Sandro, nós tivemos praticamente dois anos de pandemia. Ano passado tivemos já a iniciativa de alguns jogos, né? Tivemos nossos jogos da juventude aproveitando o parque de João do Vale, né? Que foi uma parceria do estado com o município, fizemos nossos jogos praticamente dois meses lá, vôlei, basquete, futebol, futsal masculino e feminino, dama, xadrez, o só site foi em outro espaço. Tivemos jiu-jitsu, né? O que foi muito, muito prazeroso, com a participação de vários atletas. E estamos retornando muito em breve o nosso ginásio de esporte. Haja vista também que o estádio está sendo reformado também com a parceria do governo do estado, né? Então, muito em breve nós vamos ter esses dois espaços, que é do município, para que nós possamos fazer os nossos eventos da prefeitura. E algo que os desportistas vão encontrar de diferente lá no ginásio do Goiabau, é em relação ao piso, é um piso que aqui na região não tem, somente em pedreiras, não é isso? Explique pra gente um pouco. Isso, é a primeira vez que o piso foi completamente tirado, né? É um piso especial, vai durar muito tempo. O piso é pox, né? Segundo o engenheiro, o arquiteto que está lá me explicou. Foi todo tirado a camada da quadra, inclusive as paredes também foram revertidas com várias camadas de massa corrida, né? Então foi todo um revertimento completamente, o ginásio foi completamente reformado. Só não foi derrubado, mas o teto, as grades, todos, todos, todos foram reformados. E aí E aí E aí